Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP mudas regras mais uma vez do seu cartão Visa Infinity agora tem mais opções para poder usar a sala VIP, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo bem gente, como vocês sabem a XP tá sempre mudando aí alguma coisa junto ao seu cartão Infinity não é a primeira vez que tem mudanças com a XP né já teve mudanças com cashback, mudanças com pontos mudanças, mudanças por acesso à Lavip, mudança com acesso à Lavip de novo e de novo XP tá sempre trazendo coisas novas aí para o seu cartão pra tentar mexer com o seu cliente pra que ele continue usando usufruindo do cartão XP Visa Infinity vou colocar o cartão aqui no acrílico e vamos falar então um pouquinho do cartão XP dessas mudanças que vão acontecer agora no cartão XP só pra lembrar vocês que o cartão XP tem duas modalidades o XP One aquele cartão que você investe a partir de 5 mil reais e você poderá ter o cartão lógico que passa por análise de crédito mas caso você consiga o cartão XP One você tem aí com dois acessos junto às salas do Dragon Pass e gastos a partir de 3 mil reais permite que você use a sala VIP então pra usar a sala VIP usufruir do lounge você precisa gastar por mês 3 mil reais por fatura incluindo os cartões adicionais então caso você dê 6 adicionais de graça pra alguém esses 6 precisa gastar 3 mil cada um na fatura pra poder usufruir da sala VIP e para pontuar o cashback no cartão XP One você precisa então ter os gastos mínimos no cartão pra pontuar o cashback gastos iguais a 1.500 a 2.999,99 você vai pontuar 0.5 de cashback e gastos iguais ou superiores a 3 mil reais você terá 1% de cashback pra você transformar aí em investimento ao investback da XP o cartão XP tanto titular quanto adicionais não tem anuidade nenhuma então os cartões XP você tem aí esse benefício de não pagar anuidade mas pra poder usufruir do cashback e da sala VIP tem essas regras para cliente XP One o spread é 5,25 o IOF é 4,38 para compras internacionais o cartão XP One não converte em pontos como o XP Visa Infinity que eu vou falar agora pra vocês o XP Visa Infinity ele é um cartão também que não tem anuidade nenhuma são 6 cartões adicionais totalmente gratuitos onde pra você adquiri-lo necessita de um valor de 50 mil reais mínimo pra poder solicitar o cartão XP Visa Infinity a diferença é que os dois são Visa Infinity mas o nome dado para o primeiro é XP One Visa Infinity e o segundo é XP Visa Infinity então para o XP Visa Infinity 50 mil de investimento para adquirir o cartão o cartão XP Visa Infinity tem 4 acessos ao Dragon Pass e pra você então poder usufruir da sala VIP do XP Visa Infinity você precisa gastar 3 mil reais por mês por fatura incluindo os cartões adicionais isso quer dizer que os adicionais caso não gaste o valor de 3 mil não poderá usufruir da sala VIP caso os adicionais não gastem o valor de 3 mil você não vai conseguir então usar a sala VIP com os cartões adicionais então cada cartão precisa de ter o gasto mensal de 3 mil no entanto a XP tem uma mudança ela colocou agora o investimento mínimo de 300 mil reais pra desobrigar você a ter o gasto mínimo de 3 mil pra poder usufruir da sala VIP isso quer dizer que se você investir 300 mil reais você não tem aquela obrigação de gastar 3 mil pra poder usufruir da sala VIP tanto você quanto os seus cartões adicionais ficam livres pra poder usufruir da sala VIP então quer dizer que se você tiver o cartão Visa Infinity da XP e você investiu 300 mil reais são 6 cartões adicionais mais o titular são 7 então seriam 7 vezes 4 acessos cada um então 7 vezes 4 28 então você teria 28 acessos pra poder usufruir da sala VIP então teria o cartão XP o titular com mais 6 adicionais são 7 cada um tem 4 4, 8, 12 16, 20 24 28 acessos por ano pra usufruir a sala VIP com o investimento que você fez no cartão XP comum lá o XP One logicamente quando você coloca 300 mil reais você já passa a ser cliente XP você deixa de ser cliente One e passa então por ser cliente XP Visa Infinity que aí tem mais acessos porque a partir de 50 mil já é XP Visa Infinity e os 300 mil te garante não ter aquela necessidade dos 3 mil de gastos mensais tá certo? então bem interessante isso porque muitos clientes da XP tem investimento maior que lá 50 mil reais com certeza e com certeza também os clientes da XP tem lá 500 mil um milhão e tal o problema da XP é que ela ficou com o cartão um pouco ultrapassado perante a Genial perante o BTG que está trazendo agora um novo cartão ilimitado para os seus clientes a partir de 1 milhão de reais então a XP ela ficou ultrapassada ela foi o primeiro banco no Brasil podemos dizer assim digital a trazer o Dragon Pass para o conceito então não tinha nenhum cartão ainda com o Dragon Pass e aos poucos foi todo mundo mudando para o Dragon Pass que é o Visa Airport Company só que a XP ficou ali com 2 acessos 4 acessos e parou no tempo e aí veio outras regras de obrigatoriedade para o cliente pedindo para o cliente gastar 3 mil por mês se não gastasse não teria acesso a Lavip depois mudou todo aquele modelo de bloqueios no Visa Airport Company que obrigou todo mundo a fazer um novo cadastro então ficou uma coisa assim meio bagunçada acreditamos que ficou meio chato para os clientes de XP todas essas mudanças que vem acontecendo com o cartão e agora com essa mudança para 300 mil de investimento dá um ar aí de alívio para os clientes não ter que gastar 3 mil por mês para poder usufruir da sala VIP no caso quem investe 300 mil no entanto tem uma novidade também para os clientes da XP que tem o cartão Visa Infinity o cliente XP Visa Infinity ele também pode trocar agora o cashback por pontos junto ao programa da Livelo olha que legal o cliente XP além de ele ganhar cashback em todas as suas compras que é 1% em todas as suas compras não tendo necessidade de gastar X valor para ganhar 1% que qualquer valor ele ganha 1% ele também pode trocar agora por pontos na Livelo e tem agora duas pontuações diferentes uma para a outra faturas você tem a opção de 1% cashback e pontuação de 1.6 a 2.2 se você quiser trocar por pontos você vai lá no aplicativo no menu transformar lá vou mostrar para vocês você vai transformar ele em cashback ou em pontos você vai escolher uma vez alterada por mês só no próximo mês no próximo ciclo que você pode alterar de novo o benefício então faturas até 7.500 você pontua 1.6 por dólar gasto e fatura superior a 7.500 você pontua 2.2 por dólar gasto tá certo ou 1% de cashback nas suas compras na opção igual o Danilo estou mostrando para vocês clica lá em pontos XP clicou em pontos XP você vai ver ali que aparece para você a opção de você ter os pontos então ele mostra comece a acumular pontos agora no cartão XP compre pontue então no caso eu tenho 0 pontos tá vendo e ali receba nos próximos faturas 19,33 pontos troque para investback extrato transferir ponto para a Livelo então eu posso clicar e transferir para a Livelo dá uma olhadinha para vocês verem como que faz o Danilo está mostrando para vocês e ali está mostrando gaste 7.430 até 17.9 para converter com suas compras em 2.2 pontos por dólar gasto e eu não tenho compras nenhuma no cartão XP compre agora e transfira simples assim acumule pontos após o pagamento da fatura não expiram os pontos não expiram caso você não utilize seus pontos eles voltam como investback em 2 anos para você então está aí para vocês a mudança que a XP faz no seu cartão colocando 300 mil reais para você usufruir da sala VIP lembrando que os pontos só é válido para o cartão XP Visa Infinity cliente XP One não tem a opção ainda de trocar pontos por cashback por pontos junto a Livelo então por enquanto somente cliente XP Visa Infinity tá bom está aí para vocês as mudanças do cartão XP cashback pontos pontos validade dos pontos sala VIP investimentos aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Roberto Alves Robertão aí do grupo ama viagens do canal Alta Renda Cartões viu Robertão falei que eu vou dar um abraço para você meu amigo para você e para sua esposa viu um abração para vocês aí tá bom e ele fez a seguinte pergunta para mim né amigo Leandro pergunta importantíssima como faz para ganhar os grandes abraços nos finais dos vídeos tá aí mandei um abraço para você meu parceiro estou mostrando aqui para você aqui que você ganhou um abraço com direito ainda a figurinha hein foto e figurinha aí ó você ótimo vou ficar de olho grande abraço meu querido aí tem o Clóvis correndo né e chuva de bênção e a sua pergunta logo abaixo grande abraço para você e a todos aí de Londrina no Paraná e o pessoal de Curitiba um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus tchau tchau